Eu sou um cachorro Nós somos uma banana Bichos, bichos, bichos Bichos, bichos, bichos Eu sou um lobo Eu sou um lobo Nós somos vários lobos Nós somos uma alcatelha Bichos, bichos, bichos Bichos, bichos, bichos Eu sou um peixe Eu sou um peixe Nós somos vários peixes Nós somos um cardume Bichos, 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 bichos Eu sou uma abelha, eu sou uma abelha Nós somos várias abelhas, nós somos uma colmeia Bichos, 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 bichos Eu sou uma formiga, eu sou uma formiga Nós somos várias formigas, nós somos um formigueiro Bichos, 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 bichos Eu sou uma abelha, eu sou uma abelha Nós somos várias abelhas, nós somos um rebanho Bichos, 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 bichos Eu sou uma montanha, eu sou uma montanha Nós somos várias montanhas, nós somos uma cordilheira Coisas, 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 coisas Eu sou uma ilha, eu sou uma ilha Nós somos várias ilhas, nós somos um arquipélago Coisas, 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 coisas Eu sou uma árvore, eu sou uma árvore Nós somos várias árvores, nós somos uma floresta Coisas, 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 coisas Coisas, coisas, coisas Eu sou uma estrela, eu sou uma estrela Nós somos várias estrelas, nós somos uma constelação Coisas, coisas, coisas Coisas, coisas, coisas Eu sou uma planta, eu sou uma planta Nós somos várias plantas, nós somos a flora Coisas, coisas, coisas Coisas, coisas, coisas Eu sou um navio, eu sou um navio Nós somos vários navios, nós somos uma frota Coisas, coisas, coisas Coisas, coisas, coisas Eu sou um livro, eu sou um livro Nós somos vários livros, nós somos uma biblioteca Coisas, coisas, coisas Coisas, coisas, coisas Coisas, coisas Coisas, coisas, coisas 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 Obrigado.